As provas do vestibular 2019 da Universidade Estadual de Roraima serão aplicadas neste domingo 21 das 8 às 13 horas. Os candidatos devem comparecer no local de aplicação com uma hora de antecedência, portando documento original com foto e caneta esferiográfica de tinta azul ou preta. O resultado final está previsto para o dia 14 de dezembro. Vale ressaltar que os locais poderão ser acessados no site cpc.uer.edu.br. Juliana Dama, para o Giro de Notícias.